Oi gente, tudo bom? E hoje como viram será um suco laranja com cenoura, fica uma delícia gente, além de ser nutritivo Mas antes, você que está chegando agora, aproveita, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo E vamos ao preparo Agora aqui eu tenho suco de laranja, 4 laranjas, 1 cenoura média, eu gosto bem picadinha para não judiar do liquidificador E vou adoçar com 1 colher de sopa de açúcar demerara, tá? Se você não quiser adoçar, você não adoça, se você quiser colocar adoçante, também pode colocar açúcar mascavo, mel, vai a sua escolha, tá bom? Agora, só bater Suco pronto É, eu não coei Se você quiser coar, fica ao seu critério, tá? Mas eu prefiro não coar Olha que beleza Olha, depende muito a quantidade do suco do caldo da laranja, né? O que eu utilizei aqui deu meio litro de suco, tá bom? 4 laranjas e 1 cenoura média, tá? Agora chegou a hora boa de provar, vamos lá Hum, que delícia E além de ser nutritivo, não é verdade? E eu vou ficando por aqui com essa delícia Viu como é fácil fazer esse suco? Fácil de fazer, fica uma delícia e além de ser nutritivo E eu vou ficando por aqui Deixe seu like que ajuda bastante Compartilhe com família e amigos Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau! Tchau!